E aí galera, Wikitech, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Wikitech, ao seu canal de tecnologia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael Assis e hoje galera, com um cenário novo que a gente está montando, eu estou trazendo para vocês um produto que eu estava bem ansioso para ver por aqui. Se você procura um microfone condensador com altíssima qualidade, com um preço bacana no mercado, eu estava justamente procurando um microfone que fosse um grande diferencial, mas que não fosse dessas marcas tão caras e que tivesse realmente uma qualidade super prêmio e eu com certeza achei algo que vai lhe impressionar. Galera, a gente está falando nada mais ou nada menos do que o microfone condensador da Utab. E se você procura um microfone condensador galera, com o melhor preço do mercado, com um design super bacana, mas que tem uma qualidade surpreendente aí para você poder desenvolver seus podcasts, vídeos de gameplay, vídeos para o YouTube, gravar músicas, enfim, ele te dá uma possibilidade muito grande de trabalho e foi o que eu curti muito nesse microfone aqui, principalmente pelo seu design, que fica bacana em cima de uma mesa. Ele realmente é um produto surpreendente, com a qualidade bem superior a muitas marcas inclusive que estão no mercado aí, com microfones bem caros. E se você gosta do conteúdo do nosso canal, mas ainda não é inscrito por aqui, dá aquela força para a gente galera, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, dá um like no nosso vídeo e compartilha ele com seus amigos, vocês não têm noção do quão bom é ter um like de vocês e o combustível que vocês colocam nisso aqui para a gente continuar tendo ânimo aí para fazer muitos e muitos vídeos bacana para vocês. Então galera, sem mais delongas, vamos para o nosso unboxing e análise completa do nosso microfone condensador da marca Utab. Então galera, vou fazer aqui esse unboxing rapidinho para vocês, tá? A caixa dele é muito simples, não vem muitas informações, porém é uma caixa bem volumosa, bem grande, quando eu recebi no Corredor eu fiquei até surpreso, eu pensei que era algo bem menor. Mas ele fala aqui que é um microfone de altíssima qualidade, totalmente plug and play, né, USB tipo C, com timbres claros, um botão voltado para mutar, controle de volume e consegue conectar headsets, então você pode inclusive ter um retorno de áudio aqui em tempo real de como está a configuração do áudio do seu microfone utilizando o fone aí, ele tem essa saída para fone para a gente poder fazer esse tipo de controle. Aqui ele fala que o volume é claro, com alta qualidade, do lado aqui ele fala que ele tem um excelente range dinâmico, né, com baixíssima, com low noise, né, que no caso aí seria baixíssimo ruído. Ele tem inclusive aqui um sistema que eu vou mostrar para vocês que eu achei fantástico, que é o V-Ray, que ele faz justamente um controle de redução de ruído em tempo real. Tem um sistema de absorção aqui, de absorção integrado, para caso você esbarre no microfone ou qualquer coisa do tipo, ele não venha a captar tanto ruído assim. É um tipo de material que ele colocou aqui que é bem resistente, né, Stronger, resistente designer, então a gente vai ver inclusive qual é o material que ele é produzido. Um som claro, com bem, com a qualidade para indoor e outdoor, então você pode usar esse fone aqui tanto em ambientes abertos quanto em ambiente fechado. E é uma fácil captura com ricos detalhes aí para ele mostrar, então é basicamente isso aqui. Vou mostrar para vocês o que vem aqui dentro dessa caixa, tá? Aqui logo de cara a gente já tem um manual de instruções, bem simples, mas mostrando para a gente o tipo de configuração que a gente pode fazer. Aqui ele mostra para a gente também algumas especificações, né, falando sobre a questão da sensibilidade, dos USBs que ele tem e tudo mais. E aqui também tem um símbolo que, pelo fato dele ser um microfone cardioide, ele tem um símbolo aqui mostrando para a gente o range dele, né, dinâmico de captação. Então, vou deixar isso aqui de lado, a gente vai falar sobre esses dados técnicos um pouquinho mais tarde na nossa análise. Vamos tirar ele da caixa aqui. Ó, galera, ele vem super embalado, né? Eu recebi ele de uma forma bem embalada e ele já vem aqui super protegido, para a gente não ter dor de cabeça nenhuma com o transporte. A gente já tem aqui, então, logo de cara, o nosso microfone. Olha que bacana, galera. Temos aqui o nosso microfone. Ele tem uma construção, aqui é alumínio mesmo, tá? Todo o corpo dele é alumínio. Essa parte aqui de baixo também parece ser uma parte metálica. Ele se mostra ser bem resistente se comparado aos demais que a gente vê aí no mercado, né, com valor compatível. Vem também mostrando aqui o range dinâmico dele. Mas vou dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui ele tem o nosso botão V-Ray, que a gente faz o controle, na verdade, aqui, né, da redução de ruído. Tem um botão também de controle de eco, que você pode colocar eco diretamente nele, sem precisar fazer nenhum tipo de configuração no computador anterior, né? Controle de volume, o controle do microfone, esse botão aqui, inclusive, é um botão pressionável, que a gente consegue mutar, né, o nosso microfone. Ele tem também um LED aqui, informativo. E aqui a nossa entrada USB tipo C e o nosso jackzinho, né, para a gente conectar aí o nosso fone e fazer justamente esse tipo de retorno de áudio em tempo real, para a gente ver como é que está a qualidade de captação dele. Vou deixar ele de lado aqui um pouquinho e dentro da caixa, basicamente, dessa embalagem aqui, o que a gente tem é nosso cabo USB tipo C, galera. Então, a conexão dele, como vocês já sabem, é totalmente feita através do USB tipo C, tá? Vou dar uma olhadinha aqui, quanto que a gente tem de dimensão nesse cabo aqui, qual é o comprimento dele, mas me parece ser um metro e meio, mais ou menos, viu, galera? Um metro e meio de cabo aí que vai resolver aí nossa vida, até porque a proposta dele é ficar em cima da mesa, né, de a gente trabalhar com ele nessa posição aqui. Então, a gente não precisa de um cabo tão extenso para poder fazer esse tipo de trabalho. Eu vou estar mostrando para vocês aí agora os nossos testes, né, a nossa análise, a gente vai estar instalando ele aí no Windows 10, para vocês verem como é que funciona esse dispositivo, como é que é o comportamento dele diretamente no Windows. Eu vou estar utilizando o software que é o Audacity para a gente ver também os testes dele, né, ver aí a clareza que ele tem na captação. A gente vai trabalhar com o ganho, ver direitinho aqui como é que ele funciona. Espero que vocês gostem aí da nossa análise, porque com certeza esse é o microfone, galera, que tem tudo que vocês precisam aí de qualidade, com preço surpreendente. Vocês podem rodar aí muitos microfones no AliExpress, vocês vão achar diversos microfones, mas com a qualidade que eu vi nesse aqui, e também com o acabamento que ele tem, com certeza vocês vão rodar muito e não vão encontrar. Vamos então para a nossa análise completa? Então, galera, já na nossa análise de áudio aqui, eu conectei ele no nosso computador, tá? Ele já nos mostrou um LED azul aqui mostrando que está funcionando, ele está conectado através do USB tipo C na porta USB do meu computador. Então, ele instalou rapidinho aqui, não precisei fazer nada, eu vou mostrar para vocês aqui, vocês estão vendo a tela do meu computador aí agora, eu vou na configuração de som, apenas vou mostrar para vocês aqui, nas propriedades do dispositivo, tá? Ele é reconhecido como MU900, microfone MU900. Propriedade do dispositivo, eu vou iniciar um teste aqui para vocês verem. Nessa posição que eu estou falando aqui, ele está captando uma quantidade menor em decibéis, porque ele é cardioide, tá, galera? O que seria isso? Eu preciso direcionar a minha voz diretamente para o receptor dele aqui, para o microfone, ele está captando assim, tá? Mas ele é direcional também, então a melhor forma de captação seria diretamente aqui com a minha voz. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, vou parar o teste aqui para vocês verem no computador. O valor mais alto que ele viu foi 56%. Vou fazer esse mesmo teste aqui agora, porém, direcionando ele para a minha voz. E observem, inclusive, que o teste que está sendo feito lá, ele já mostra uma quantidade maior de captação, porque ele está voltado diretamente para a minha voz. Então, vamos parar aqui para vocês verem. Ele foi exatamente para 99%. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, galera, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ele tem um LED indicativo, tá, que mostra que ele está exatamente funcionando e captando áudio, mas nós temos aqui diversas outras funções diretamente no nosso microfone. Eu consigo apertar aqui em V-Ray, você vê que ele ligou outra luz, ele está com o sistema de redução de ruído ativo diretamente no meu microfone, sem eu precisar fazer nada relacionado a áudio no meu computador, tá? Não preciso mexer em nada ali, ele já está com o filtro ativo. Nós temos aqui também um botão de mute, onde eu consigo, apertando aqui, mutar o nosso dispositivo. Então, ele para de captar qualquer tipo de áudio, sem também precisar mexer no computador para fazer configurações. Nós temos também um controle de volume aqui e ganho, né, no USB 10 do nosso microfone. Nós temos também um controle de volume aqui, voltado justamente para a nossa saída de áudio aqui embaixo. Então, a gente pode conectar o nosso fone aqui e ter uma ideia do volume, inclusive, que está saindo aqui, tá? A gente controla aqui o volume para a gente entender o que a gente está falando e como que a gente está ouvindo a qualidade, tá? E nós temos também um controle de eco, onde eu posso ativar aqui um controle de efeito, tá? É um efeito de eco na minha voz, sem precisar, basicamente, utilizar também de algum tipo de software para poder fazer esse tipo de efeito. O pessoal que usa muito para poder gravar violão, instrumentos musicais, costuma usar muito esse tipo de função aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um teste de áudio, tá? Para vocês verem como é que é a qualidade de áudio. Eu não vou botar nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de ganho, nada do tipo. Vou apenas mostrar para vocês, vou gravar diretamente no Audacity, para vocês verem como é que é a qualidade de som desse microfone aqui. Vamos lá? Eu vou estar mostrando para vocês aí a tela do nosso Audacity, tá? E vou estar fazendo alguns testes aqui para vocês verem a diferença do áudio, principalmente por ser um microfone cardioide, né? Um condensador. Eu vou mostrar para vocês a diferença que é o áudio captado, quando ele está em uma posição, quando ele está em outra, para vocês verem como é que é a funcionalidade de um microfone assim, para quem ainda não teve essa experiência, tá? Aqui no nosso programa, como vocês estão vendo aí na tela, ele já está aqui configurado, o microfone M1-900. Tem um controle aqui, inclusive, de volume, velocidade de reprodução. A gente tem alguns controles aqui também, para volume de entrada. Eu vou reduzir só um pouquinho aqui, para vocês terem uma ideia. E a gente vai fazer uma mera gravação, tá? Eu vou retirar todo tipo de eco que está aqui, para a gente não ter nenhum tipo de efeito de eco. E vou dar um pouquinho de ganho no nosso volume aqui, do microfone. Vou deixar ele no meio aqui, para a gente ter uma ideia da captação de áudio dele e tudo mais. Então, ele está exatamente posicionado no meio, certinho aqui. Vou deixar o nosso redutor de ruídos também ativo. Então, ele vai fazer esse controle para a gente. E eu vou começar a gravação aqui, para vocês verem. Esse som que vocês estão ouvindo agora, ele vem do meu microfone lapela, que é o Sony, tá? E eu estou usando justamente o Sony como gravador. E a gente vai ver agora como é que funciona. A partir desse momento, pessoal, o som que vocês estão ouvindo, ele está vindo diretamente do nosso microfone condensador, que é o microfone UTAB. Eu estou gravando com ele nessa posição aqui, como se ele estivesse de frente para mim. Porém, eu não estou direcionando o microfone diretamente na minha voz. Então, se vocês perceberem aí, ele vai ter uma perca de qualidade, uma perca de ganho, exatamente porque, por ser um microfone cardioide, ele está buscando áudio pelas laterais aqui. Mas, vocês vão ver que quando eu direcionar agora, esse tipo de áudio vai ser totalmente diferente, porque o microfone está totalmente também voltado para a minha voz. Então, a gente tem um controle diferente de intensidade nesses decibéis. Não sei como é que está, nesse momento, sendo gravado, porque eu não coloquei o meu retorno aqui. Mas, a gente consegue, inclusive, ter uma noção. Eu posso simplesmente conectar um fone aqui diretamente nele para poder fazer esse teste. Eu vou conectar aqui para ter uma ideia e vou ver exatamente como é que está essa saída de áudio aqui. Você pode botar qualquer fone, galera, da sua preferência. Às vezes, para configurar um áudio desse, eu prefiro utilizar microfones que sejam in-air, esses microfones assim, para eles terem mais qualidade de áudio, no caso, para eles abafarem mais e terem uma redução de ruído melhor. Então, eu já consigo ouvir aqui como é que está a qualidade em tempo real do que eu estou gravando. Inclusive, está muito bom. A gente consegue ver nitidamente as configurações que foram feitas aqui manualmente, no nosso microfone, e como que ele está captando. Se eu colocar ele assim, vocês vão perceber que ele está captando mais ecos e tudo mais, inclusive do ambiente que eu estou trabalhando. mas, galera, nessa posição aqui, ou se você preferir, dessa forma aqui, nessa outra posição, por ele ter essa angulação bem controlada aqui, a gente consegue ter aí uma qualidade de áudio bem bacana, bem satisfatória. Nós estamos falando de um dispositivo que tem aí um custo-benefício muito bom e um preço de mercado também bem competitivo. Se a gente colocar em questão que nós temos microfones aí de diversas marcas muito mais caras, como, por exemplo, o Shure, que passa aí dos mil a cinco mil reais a depender do microfone condensador. Obviamente, não vou comparar as duas marcas porque são propostas diferentes para clientes diferentes e aplicabilidades também, mas esse microfone aqui nos dá uma qualidade aí surpreendente pelo preço que ele traz e pelo design, pela construção. você vê que é algo muito bem feito, muito bem elaborado e não vai deixar aí ninguém na mão. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esse microfone, como eu também gostei bastante e estou apresentando aqui para vocês. De configurações, pessoal, no microfone, eu não fiz quase absolutamente que nada, somente reduzi um pouco aqui o volume de captação nele, reduzi um pouco dos decibéis que eles iriam captar também aqui no nosso Audacity, pluguei ele no computador, ele configurou tudo sozinho, vim aqui e apenas criei uma taxa de projeto para 48 mil, 48 mil hertz e ele está gravando aí nessa qualidade que vocês estão ouvindo. Se eu quiser aplicar o efeito de eco, vocês já conseguem ver aí nesse áudio, ele tem o controle de intensidade aqui diretamente no dispositivo, a gente consegue ter uma ideia de como é que vai sair, inclusive, esse efeito antes mesmo da gente fazer a nossa pós-produção aqui no computador. Eu vou reduzir aqui a questão do eco, eu também consigo alterar aqui o volume, eu já estou ouvindo um pouquinho mais alto da minha voz sendo captada diretamente nesse microfone e está bem satisfatório, galera. Com certeza, ele vale a pena pelo preço que ele tem e pela qualidade que ele está aí no mercado. Então, vamos seguindo com o nosso vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. É uma análise bem rápida, bem prática, tá? Eu não vou entrar muito em termos técnicos, mas para você que está procurando um microfone bacana e com qualidade surpreendente e com um preço também que vale muito a pena pelo que ele entrega. Com certeza, esse microfone da UTAB vai ser aí a melhor opção de mercado que você vai ter. E aí, galera, o que vocês acharam do nosso box análise completa do nosso microfone condensador da marca UTAB? Galera, com certeza, se você busca um microfone condensador aí que vai ter o melhor preço do mercado para você, com a qualidade profissional, que a gente consegue comparar, inclusive, com microfones que são caríssimos, que estão aí no mercado, com marcas bem conceituadas, eu tenho certeza que esse microfone da UTAB, que é um microfone USB tipo C, vai te ajudar muito nesse trabalho. Eu costumo ver no mercado, galera, muitos microfones aí que são muito mais caros do que ele, que tem, às vezes, uma construção bem porca e também uma qualidade de áudio bem inferior. Você vê que esse microfone, ele tem uma construção bem bacana, tem um design, assim, super arrojado. Ele fica, inclusive, em cima de uma mesa com um objeto de decoração, independente de você estar utilizando ou não, bem bacana. E eu acho também que o preço que está sendo cobrado para ele no mercado é bem justo, principalmente pela entrega que ele tem para a gente aí de qualidade sonora. Se você quer comprar esse microfone com o melhor preço do mercado, eu estou deixando um link na descrição do vídeo com a loja oficial da UTAB no AliExpress. Lá, galera, você com certeza vai ter o melhor preço do mercado e também vai ter a garantia de que você está adquirindo um produto original UTAB. E se você gosta do conteúdo que a gente tem produzido por aqui, mas ainda não é inscrito no nosso canal, dá aquela força para a gente, galera. Se inscreve aí, ativa o sininho de notificações, você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades. Então eu vejo vocês em um próximo vídeo, hein? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.